Fala aí galera, fala pessoal, hoje estou aqui com ele, a lenda viva dos esportes de artes marciais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, América do Sul, grande mestre... João Pagasneto, Uruguai também, mano... Pô, mestre, é verdade que o pessoal aí te chama de Uruguai, né? Mas tu é do Uruguai, como é que é? Sou, cara, sou de Vitiadeiro, mas fui muito pequeno pra Porto Alegre, onde eu conheci o Muay Thai, né? Então, e o boxe, primeiro lugar o boxe, depois veio o boxe tailandesa na minha vida, foi onde misturou muita coisa, e onde eu consegui desenvolver melhor, até como pessoa também. Aí quando eu me dei por conta, o esporte já estava grudado já há 17 anos, primeiro a luta. É um profissional muito novo, e hoje com 56 anos aí, continue lutando, quando eu me senti, me envolvendo com 54 anos. Ó, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo da série aí, que a gente vai produzir aqui, falando da vida, da carreira, do que levou o João Pagasneto a seguir essa carreira tão dura, né? De lutador, treinador, atleta, né, pessoal? Bom, então, me conta um pouquinho mais aí, mestre, dessa questão do chimarrão, como é que é essa cultura do chimarrão? Ah, chimarrão, chimarrão, cara. Peraí, deixa eu só tirar uma coisa aqui pra um momentinho. Falei muito perto da câmera. Chimarrão, cara. Chimarrão é o companheiro amigo? É o companheiro amigo que acompanha, não só eu, mas vários atletas, se for ver hoje em dia o verdum, o verdum não fica sem chimarrão. O pessoal do Uruguai, todo mundo toma chimarrão, o grande sul, todo mundo toma chimarrão. Na verdade, o chimarrão mate, né, que se chama, ele foi criado pelos vinhos charrua, né? Então, os calderes, né, aderiram ao chimarrão, até por causa do frio também. É uma bebida amarga, né, não tem um sabor muito bom, não, mas pra nós é gostoso. E pra mim é como um pré-treino, né, cara. E alguns dizem que não tem nada a ver com arte marcial, mas pra mim eu introduzi ele na arte marcial como um pré-treino mesmo, como muitos foram. A Valentina Tchavichenko, né, é isso, né? Ela também, se forem ver, ela toma também. E, cara, a arte marcial na minha vida fez um... Fez uma criança virar um adolescente rápido e um adolescente ser um adulto rápido e ter bastante coisa pra nomear durante essa série que nós vamos fazer aí, o que me levou a nunca mais sair da arte marcial, né? Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história pra contar. Ó, às vezes triste, às vezes uma história bonita, né? Mas eu tenho as duas versões. Que legal, pessoal, isso aqui. Então é só uma amostra aí, um pequeno gostinho aí que nós vamos fazer aqui um documentário sobre a vida, a rotina, treinamento, os ideais de vida do grande mestre João Vargas, tá bom? Um abraço aí pra vocês e até o nosso próximo vídeo com o mestre João Vargas. E aí, ós!